Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejem entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra você que quer realizar todos os seus desejos, pra você que quer evoluir espiritualmente, Eu vou ensinar pra você um decreto poderoso, pra você conseguir na sua vida realizar qualquer desejo do seu coração ou da sua mente. Ah, tá sofrendo por uma pessoa que te abandonou? Faça esse decreto. O problema é saúde? Faça esse decreto. O problema é carência financeira? Faça esse decreto. Seja qual for o seu problema, faça esse decreto. Nove vezes seguida. Junto comigo. Eu sou, eu sou, Cristo em mim é Deus em ação. O eu sou é a grande e poderosa presença eu sou, ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito apesar de toda resistência da atividade exterior da mente. A presença eu sou é a única inteligência atuando dentro de mim agora. O eu sou é a única presença e atividade atuando agora onde quer que eu deseje. Eu sou a presença em guarda. Eu sou invulnerável. Qualquer perturbação repetina. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Eu sou, governando aqui, a presença eu sou, é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu sou protegido invencívelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença. A plena atividade eu sou. Eu sou a presença levando a realização de todos os meus desejos, a vitória de todos os meus desejos. Eu sou a presença ascensionados. A presença eu sou é a força emanente, autossustentada, por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação, em minha vida, a poderosa presença eu sou, para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição de Deus. Eu aceito a plena atividade de mim, a poderosa presença eu sou, amada presença eu sou. Consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo todo. Eu sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo, de que necessito para a realização e aplicação dessa poderosa verdade. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação. Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você. Paz e luz para todos.